Fala aí galerinha do nosso canal aí em Carta Trindade já no começo aí deixa seu like inscreva-se no canal e ative o sininho aí hoje excepcionalmente domingão aí nós vamos fazer adiantar um pouco o telhado aqui aí para deixar mais que a gente vai ter que começar o outro segunda nós veio hoje aqui só para estar dando adiantado aqui para ver se a gente consegue deixar ripado aí hoje para poder amanhã segunda se Deus quiser a gente poder cobrir e já ir para o outro lá então é já deixa o seu like aí e inscreva-se no canal ative o sininho e o vídeo até final aí hoje até faltou um dos colegas nós aqui mas eu trouxe o irmão para ajudar nós aqui achei ele dando bobeira lá falei vamos lá dar uma trabalhada lá então ficaremos assim vamos lá vamos trabalhar oi galera hoje a gente já nunca é banho deixando um ponto aqui hoje vim companheiro novo para ajudar nós ali desse termino aqui não deixar ripado aqui a mano lá de camisa vermelha aí e senhorita Flávia não fica brava é isso aí vamos lá continuar aqui fala aí galerinha boa aí ó tá pronto o telhado tá acabado falta ripar agora agora vamos ripar aqui e deixar pronto para o telhado não sei se vai dar para o telhado hoje mas nós vamos tentar aí vamos lá depois eu mostro para vocês o resto aí e aí galerinha ó olha aí o nosso trabalho aí tudo pronto aí ó de cá infelizmente não deu para ir para tudo mas vai ficar um pouquinho para amanhã tá vendo tudo aqui então só para ver agora a gente só para ver o telhado aqui ó só para fechar o dia aí domingo aí encarbramos e repamos praticamente o telhado todo aqui vai vir só para poder cobrir já pus domingão então é isso aí galera, até o próximo vídeo aí ficamos assim aí turma, como é que ficou por baixo aí ó legal, demais né, muita madeira, madeira demais beleza olha os carbo aí ó a ponta dos carbo alinhadinha aí é isso aí galera mais um serviço aí quase terminado aí né terminando eu vou mostrar para vocês aí como é que vai ficar, como é que ficou aí então beleza ficamos aqui quem vos fala é o Edson Trindade do nosso canal aí né Encarra Trindade inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like aí falou, valeu até o próximo vídeo e aí e aí o e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL